A tradicional missa de Lava Pés foi realizada nesta quinta-feira em Pato Branco. A missa foi celebrada pelo Frei Evandro Balestrin na paróquia São Pedro Apóstolo, que ficou repleta de fiéis. Nós celebramos a instituição da Eucaristia, que é o alimento que nos deve levar à terra prometida, que é a graça plena, de modo bem particular, a vida eterna. Então, por isso a Eucaristia é o que nos sustenta nessa nossa vida, nessa nossa caminhada, por isso hoje também é o dia da instituição da Eucaristia. A celebração realizada pela Igreja Católica representa a humildade de Cristo ao lavar os pés dos doze apóstolos. Lavar os pés dos outros significa muito para nós, estar a serviço. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, Jesus disse, e que nós possamos nos colocar no mesmo serviço de Jesus nessa nossa missão da Igreja, lavando os pés uns dos outros, fazendo com que a comunhão se torne realidade na nossa vida, para chegarmos no dia à plenitude da vida eterna. A coordenadora paroquial, Ornelis Garbosa, teve os seus pés lavados no ritual. É a primeira vez que ela participa do ato. Foi muito emocionante, um sentimento inexplicável, um turbilhão de sentimentos no coração, mas a humildade de ver o nosso freio ali, ao beijar os pés, foi inexplicável, não tem como falar. Ao final da cerimônia, os fiéis prosseguiram em uma procissão do translado do Santíssimo Sacramento até a capela da Igreja Matriz, onde foi realizada a adoração do Santíssimo durante toda a noite.